Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Dessa vez eu vou fazer um chanel de bico utilizando o Mega Hair Adesivo. A nossa cliente está aqui, ela tem o cabelo curto e ela quer um chanel de bico lateral. Então, o que eu ofereci para ela? Um kit, talvez nós não precisamos usar esse kit, tá? Não vou usar ele todo. Se precisar eu uso. Esse cabelo é um cabelo natural, tem uma ondulação bem bacana. Essa é a ondulação dele. Ela gostou bastante dessa ondulação porque vai ficar um chanel bem legal, bem bacana. E eu vou fazer a aplicação nessa lateral para ela conseguir obter o resultado desejado. Mas antes de eu fazer essa aplicação, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, seu comentário, sua opinião é muito importante para mim. E olha, você que está chegando agora, que ainda não conhece, tem vários vídeos aí no canal super interessantes para você. E se você ativar o sininho, toda vez que eu fizer vídeos como esses, eu notifico você e você vai ser um dos primeiros a assistir as minhas aulas. Então, vamos usar a aplicação aqui na nossa cliente. Gente, como ela quer um bico bem cheio, uma ponta bem bonita, ela já me mostrou a foto dela aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, essa aqui é a divisão dela, olha só. Essa aqui é a divisão dela, ela divide o cabelo exatamente aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a esconder toda essa parte curta do cabelo dela partindo daqui. Eu deixo só um centímetro aqui do cabelo dela, um centímetrozinho, ou até um pouco menos. Se não tiver noção de centímetro, pode calcular mais ou menos um dedinho, tá? Deixo uma risca bem retinha aqui. Uma risca bem reta. E um pouquinho só de cabelo, pra gente obter uma cobertura legal. Aqui eu venho com o spray, pra tirar os frizz. Os frizz, gente, são esses cabelinhos novos. Muita gente não sabe o que que é o frizz. São esses cabelinhos novos que nós temos. Aqui, gente, eu vou criar uma espécie de um triângulo, com a faixa menorzinha, mais próxima aqui da orelha, tá? A gente vai trabalhar com uma faixa maior, aqui. Depois, essa faixa, ela vai estreitando até a gente conseguir obter um bico aqui, próximo ao queixo dela. Então, aqui, olha. Vou deixar um dedinho desse lado, tá? Aqui, eu vou cortar essa faixa. Como ela quer bastante cabelo, a gente quer um resultado bem legal, eu vou iniciar essa primeira faixa. Como ela está bem aqui na parte de cima da cabeça, gente, eu vou fazer um trabalho com a primeira, no método da fita simples face, tá? O método da fita simples face, ele é um método bem tranquilo pra aplicar. Só basta você fazer essa divisão que eu fiz aqui, aquece aqui a fita, pra fita se desprender, e colar aqui na faixinha aqui da extensão, né? Tiro aqui a proteção da fitinha e faço isso aqui. É muito fácil, gente. Você vem com a mão, puxa bem o cabelo, deixa um milímetrozinho, muito pouquinho, tá? De cabelo dela ali, que é pra gente conseguir ter uma flexibilidade dessa faixinha, olha. Vou deixar aqui um dedinho na frente e um centímetrozinho de cabelo ali. ó, dessa forma aqui. Pra vocês conseguirem ver bem de pertinho. Baixa só um pouquinho a cabeça, meu amor. Olha aqui. Eu deixo só um pouquinho de cabelo dela, porque eu preciso fazer isso aqui, gente, ó. Aqui nós estamos trabalhando com o método invisível, tá? O método invisível é esse método que tem essa costurinha, essa costura bem fina tecida à máquina. Essa técnica, gente, do método invisível, ela é colada e costurada. Por isso que é uma técnica, um tipo de mega hair, que ele tem uma durabilidade bem bacana. Eu tenho clientes que têm cabelos de 5, de 6 anos guardados, que eles não estragam, viu, gente? O cabelo não estraga de forma alguma. Ó, depois que eu faço isso, eu venho aqui, eu aqueço essa fitinha, elevo bem a faixinha dela e venho aquecendo aqui, bem próximo, a raiz, em cima da colinha da fita. Em cima da colinha da fita, ó. Então, você vai insistindo aqui, ó, pra que a cola se desprenda e fixe muito bem nesses cabelinhos aqui que a fita pegou. Depois que eu faço isso, o que que eu faço? Pra, pro mega hair da minha cliente ter uma durabilidade maior, eu venho com essa fitinha aqui, que é a fita de suporte. Essa fitinha, ela é branca, mas ela se camufla no meio de qualquer tipo de mega hair, qualquer cor de mega hair. Porque você vai fazer uma técnica no método sanduíche, aqui, só que você vai utilizar a fitinha aqui, a fita simples face. A fita simples face, gente, é uma fita que substitui um dos lados do mega hair. Porque tem alguns mega hair que eu aplico que eu preciso fazer ele duplo com duas camadas de cabelo. Nesse caso, eu não vou fazer ele duplo. Como é bem na parte de cima esse preenchimento, ele é bem na parte de cima do cabelo da minha cliente, então, eu não preciso, como ele é bem na parte de cima, eu não preciso fazer ela na técnica dupla, tá? Então, eu faço dessa forma. Essa fita, ela não tem cola desse lado, então, ela vai proteger a extensão para que ela não se desprenda com facilidade e também não passe cola aqui para o restante do cabelo aqui da minha cliente. Olhem só, já fiz a aplicação da primeira, tá vendo? Ela tem um pouquinho de cabelo aqui, só esse pouquinho de cabelo aqui da divisão dela, que ela tinha, que eu tinha deixado aqui, esse pouquinho de cabelo, ele já vai cobrir, ele já vai cobrir aqui a extensão, tá vendo? Só esse pouquinho de cabelo, ele já vai cobrir a extensão. Aqui, nós já começamos criar uma franja do jeito que ela estava desejando. e olha que legal, olha o cabelo, que cabelo, um cabelo saudável, tá vendo? Um cabelo bem bacana e a cor que nós escolhemos é uma cor bem parecida com o cabelo dela. Então, fiz essa primeira, agora eu vou passar para a segunda. Ao invés de vocês fazer com a técnica dupla, vocês vão espalhando o cabelo dessa forma aqui. Aqui, eu dou um espacinho de um dedo de uma faixa para a outra e agora eu vou trabalhar a próxima. Trabalhar a próxima. Sempre fazendo uma divisão muito limpinha, divisão muito reta também, a divisão não pode ser torta, você vai fazendo isso, olha, divide dessa forma aqui, uma divisão bem limpa porque se ela não tiver cabelinhos atrapalhando no meio da divisão, a durabilidade vai ser maior. Agora, nós vamos trazer uma faixinha um pouco menor do que aquela, um pouquinho menor do que a primeira. Como eu disse a vocês, nós vamos criando um efeito triângulo aqui para que nós conseguimos obter aqui o resultado desejado. Então, aqui, mais uma. Vocês viram aqui, com uma única camada, nós já temos um efeito bem legal. Então, aqui, eu aqueci, olha só, mais uma vez a aplicação. Eu solto aqui a proteção da fitinha, aqui eu venho, deixo esse cabelo dessa forma aqui, aplico deixando um milímetro de raiz, é muito pouquinho, não pode aplicar em cima da parte branquinha aqui da divisão, tá, gente? Não pode aplicar ali. Porque se você aplicar ali, você não vai conseguir fazer isso aqui, olha, levar a faixa para o outro lado. Por que você precisa fazer isso? Para você conseguir aplicar as fitas desse lado aqui. Se você fizer, você aplicar lá em cima da parte branquinha que é a pele, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir ter uma flexibilidade, ela não, não vai conseguir pôr a faixinha para um lado e para o outro, tá? Então, aqui, gente, ó, depois que você faz isso, aí você vem com a chapinha, aquece, aquece bem, nesse momento que você aquece, a fita, a cola que tem na fita, dá uma amolecida, dá uma derretida, a colinha deu uma derretidinha, aí você vem aqui, ó, vem aqui e faz a aplicação da fitinha de suporte. Faz a aplicação aqui da fitinha de suporte. Ó, 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 e vai repetir isso aqui em todas as faixinhas que você aplicar nessa lateral. Eu vou finalizar essa, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as outras, lembrando que eu vou afunilando aqui, deixa eu só finalizar essa daqui, né, já aqueci, agora eu venho com uma proteção aqui da fita, que é a fitinha de suporte e vou fazer o restante do trabalho para a nossa aulinha de hoje não ficar tão longa. Vou fazer o restante do trabalho e já mostro esse resultado final aí para vocês. Deixa eu só finalizar para vocês verem essa, aí a gente já encerra essas duas primeiras camadinhas. olhem só, aqui, sempre que vocês aplicarem as fitas, como as fitas tem cola, toda vez que aplicar e você der uma aquecida, uma cola vai se fundindo a outra, entendeu? Uma cola vai se fundindo a outra, então você vai conseguir, olhem só, gente, que bonito que vai ficando, olha, que efeito chiquérrimo aqui do cabelo da nossa cliente, olha que lindo, olha que efeito maravilhoso, cabelo, você vê que é um cabelo bem legal, cabelo com brilho, né, bem bacana e essa onda é um charme, né? então vou terminar aqui esse mega hair e vou deixar o cabelo dela bem prontinho aí, vou mostrar aí o resultado final aí pra vocês, mas isso daqui a pouquinho. Bom, meus amores, olhem só o efeito agora no cabelo da minha cliente, olhem só o chanel que ela queria de bico, ela ficou super feliz, olha o efeito desse chanel, todo aqui trabalhado na lateral, aí fiz aquilo lá que eu falei pra vocês, eu fui estreitando as faixinhas essas aqui gente da lateral as duas eu coloquei dupla, tá? Duas faixinhas de cabelo, tá? Não é no método simples e as faixinhas que estão aqui em cima no topo elas estão na simples como vocês viram e esse daqui esse lado aqui pra eu ter um movimento aqui também nessa lateral eu coloquei uma faixa com uma leve inclinação pra baixo pra ela cair aqui também com esse bico e olha só como ficou chiquérrimo o cabelo aqui da nossa cliente ela ficou super feliz com o resultado foi realmente o resultado que você esperava né? Sim, foi foi feliz o resultado que ela esperava gente e olhem só como é possível obter um chanel de bico utilizando um mega hair de fita adesiva gente até nosso próximo vídeo não deixe de se inscrever no canal compartilhe gente o vídeo me siga nas outras redes sociais tenho lá no Instagram mega hair de sucesso que eu posto diariamente toda a minha rotina vários conteúdos valiosíssimos por lá um beijão a todos e até nosso próximo vídeo tchau tchau